Caminhando pelo mundo Eu tropeço na estrada Sempre não enxergo nada Tudo aquilo que é meu Tudo aquilo que é seu Sempre em menos de segundos Sem pensar a humanidade Fale em desenvolvimento Sem pensar em quem nasceu Sem pensar em ninguém Se hoje tenho todo o ar que respiro Graças ao meu pai Graças aos meus amigos A velha história de ser Um menino que brindeu Sobre o verde que nós Não sabemos conservar Temos que aprender O que temos que lutar O que temos que saber Onde tudo foi parar Quando o meu filho entender Que não vê o azul do céu E não vê as águas do mar Como pode desculpar Alguém que tirou sua vida Já pagou uma história Hoje quando se lembra Chora Que podia ter evitado Olhe pro futuro Se lembre do passado Vidas e sonhos dentro de um planeta Que precisa de cuidado Olhe pro futuro Se lembre do passado Vidas e sonhos dentro de um planeta Que precisa de cuidado E não vê o azul do céu E não vê as águas do mar Como pode desculpar Alguém que tirou sua vida Já pagou uma história Hoje quando se lembra Chora Que podia ter evitado Olhe pro futuro Se lembre do passado Vidas e sonhos dentro de um planeta Que precisa de cuidado Olhe pro futuro Se lembre do passado Vidas e sonhos dentro de um planeta Que precisa de cuidado Que precisa de cuidado Obrigado 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 Obrigado